E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal No vídeo de hoje eu tenho uns dois avisos rápidos antes de começar um gameplay teste de um jogo humano muito foda É o seguinte, primeiro aviso, sobre as intros, que algumas pessoas estão bem na dúvida, né? Eu tô com acho que 7 ou 8 intros contando com aquela intro do... do Pokémon, né? Da Lenda dos Campeões Que é a intro de uma série só E cara, eu adorei esse negócio de ficar trocando de intro, tá ligado? E tipo, tem 6 segundos as intros, são bem rápidas, então tem a Like a G6, tem... Tem aquelas duas 2D que eu achei iradas, tem uma que é do Nyan Cat e tal Então as intros dos vídeos vão ficar variando de acordo com o que eu senti que tem uma vibe do vídeo, tá ligado? Ou não, às vezes é só uma intro aleatória, tá ligado? Mas vão ter várias O pessoal tá me fazendo essas intros e me mandando no Twitter Então se você fizer intro e quiser também fazer um momento pra mim, coloca lá no Twitter Eu dou uma força pra dar divulgação lá no Twitter Então lá no Twitter eu vou twittar, vou mandar o link pra intro e tal Pra as pessoas acabarem conhecendo o seu canal Às vezes você é designer de intro e quer fazer alguma coisa Eu vou ficar muito feliz porque eu gosto de variar as intros Então tipo, para a gente ficar pedindo as intros, mano, é só o intro Aí eu coloco a intro rapidinho ali e depois começa o vídeo Mas vai ser sempre uma intro diferente, eu gosto de todas Sério, então vai ter a intro mais engraçadinha, vai ter a intro mais séria, vai ter... enfim Avisão número 2 Entrei em contato com uma agência, é um bagulho assim, americano E eles conseguem early access pros jogos E o que é early access? É você conseguir acessar antecipadamente algum jogo que vai lançar Então, por exemplo, eles conseguiram agora pra todos os youtubers que vocês podem ver o Dying Light Eles já conseguiram pra mim alguns jogos e tal Só que tem muito jogo indie no meio E tem alguns jogos que são muito legais E aqui nesse jogo que vocês vão ver hoje Que chama Pix the Cat Que é uma mistura de Snake Vocês lembram de Snake que vocês jogavam no celular? Eu acho que ainda jogam Eu parei de jogar faz um tempo Mas enfim, o Snake e o Pac-Man É, Snake e Pac-Man É um arcade competitivo muito foda Aparentemente ele já saiu pro Playstation E eu queria trazer ele pra vocês aqui hoje Nesse meio de experiências malucas Eu queria muito trazer o Pix the Cat Eu não sei pra qual Playstation que saiu Eu só recebo um e-mail lá a opção Eu queria aproveitar esse vídeo então Pra trazer esses dois avisos E, aliás, esse aviso da empresa Essa empresa é muito irada, mano Eu não sei qual que é a parada deles Mas eles conseguem early access pra IGN Pra uma porrada de portal Então a gente vai ter muito disso aqui Antes do jogo lançar Eu consigo trazer vídeos pra vocês Pra que vocês saibam se vocês vão ou não comprar o jogo Às vezes vão ser uns jogos tipo AAA Tipo Dying Light Às vezes vão ser jogos mais simples Tipo esse que eu vou jogar agora Que é o Pix the Cat E esse Pix the Cat é muito legal Eu comecei a jogar ontem só pra testar Eu falei, eu vou jogar uns 10 minutinhos pra ver se é legal Pra ver se eu trago pra galera E eu fiquei tipo 3 horas Sem parar jogando O bagulho é muito louco O objetivo do jogo é você comer uns ovos Né? Com o seu bonequinho lá Com o seu tipo Pac-Man Que é um gatinho Você come os ovos E atrás vão vindo uns bichinhos Uns patinhos E você tem que Depois que você come todos os ovos Você tem que alcançar alvos, né? E cada alvo destrói um patinho Então você primeiro pega todos os patinhos Depois destrói todos os patinhos Você tem que ir fazendo combo E quanto mais você comba Mais rápido o gatinho anda O gatinho, mano, faz drift É muito louco É um jogo mais simplão mesmo Mas é um jogo realmente bem legal Espero que vocês gostem dessa parada Espero que tenham entendido a coisa das intros Vai sempre mudar, velho Vai ter hora que você tem 2D Vai ter hora que você tem 3D Vai ser uma variação de intro maluca E se você quiser produzir uma intro Me mande no Twitter Eu dou uma força pra divulgar seu canal lá no Twitter E eu vou utilizar a intro E eu vou ficar muito feliz Porque, sério, isso é muito legal Enfim, vamos lá pro gameplay de Pix the Cat Vai ser um gameplay curtinho Espero que vocês gostem Se vocês gostarem A gente traz mais A gente faz competição do jogo Eu acho que ele começa a ser vendido hoje, né? Eles mandaram a informação, mas eu vou ser bem honesto Que eu não li Mas eles mandaram lá preço Tipo, sei lá Tipo, 8 dólares Eu não sei Eu não tenho noção, velho Mas enfim Vamos jogar Vamos ver se vocês gostam do jogo E como vocês podem ver, né? Não é tipo nada patrocinado Assim, não vai ter tipo Ah, clique no link embaixo Não Porque na verdade Eles só me mandam o jogo E tipo, eles querem que mais pessoas conheçam o jogo Mas tipo, eu não sou pago por isso Eu só ganho o jogo Enfim, eu gostei Por isso que eu tô trazendo Quando eu não gostar, eu não vou trazer Espero que vocês gostem Eu às vezes eu trago, né? Tipo assim, ó pessoal Ganhei esse jogo Achei uma bosta Não comprem ele Às vezes, não sei Talvez vocês queiram Talvez não Enfim Vamos lá Vamos testar o jogo Pix the Cat Muito obrigado Bora pro vídeo Bom pessoal Chegamos então aqui com o jogo Ele é um arcadezão, né? A gente vai jogar no modo arcade No nível starter Aqui são os níveis Eu vou jogar no nível starter Aqui eu escolho a voz que vai narrar o jogo E aqui você vai ter fantasma Galera O gravador tá realmente bem estranho, né? O meu programa aqui de gravação O meu recorder Mas a gente vai ver o que vai acontecer aí Eu não sei se esse vídeo vai sair ou não Mas eu tô gravando mesmo assim Então assim, como eu falei Primeiro a gente tem que pegar os ovinhos Vocês tão vendo que é tipo um snake Eu tenho que tomar cuidado pra não comer o meu próprio rabo É bicha Jogar eles nos alvos E partir pro próximo nível Eu tenho um tempo, né? No caso ali acho que são 180 segundos Nesse primeiro mapa E aí eu tenho que fazer com a maior pontuação possível No mínimo de tempo possível Beleza Já entrei no combo Já emendei com outro mapa Eu tô fazendo tudo assim direitinho Porque eu já joguei algumas vezes Então eu já tenho uma noção Mais ou menos Da melhor movimentação Nesses primeiros mapas aqui O jogo tem um placar Se não me engano Que você pode manter o controle Com seus amigos Errei ali E aqui é legal Esse aqui agora já vai entrar no modo Extase Ah não, não é aqui não É no próximo ainda Eu entro no Extase doidão Aqui a gente só tem que caprichar em cada uma das curvas Pra não dar merda, né? Beleza Já entrei Já parti pro próximo nível Agora tem que continuar pegando Acho que é nesse aqui Que entra no nível Extase Aí fica legal Se eu não errei nada Eu entro no... É isso mesmo Eu vou entrar no nível Extase agora Então galera Eu tenho que tentar andar pelo mapa O mínimo possível, certo? Eu só posso eliminar os patinhos, né? Quando? Ainda não é o Extase O Extase é o próximo Eu só posso eliminar os patinhos Quando... Opa, peraí Quando? É... Eu já peguei todos Se eu pegar um do... Se eu pegar um alvo Antes de pegar todos os ovos O que acontece? Eu quebro o meu combo, né? Eu já tô quase chegando no combo máximo ali E quanto mais rápido eu fico, melhor Porque melhor eu aproveito o meu tempo É agora Agora é certeza que eu vou entrar no Extase No finalzinho daqui, ó Eu já fiz isso aqui algumas vezes A ideia realmente é um jogo competitivo Então a ideia É você acumular... Olha, ó Entra aí Caraca Aí já começa a ficar pauleira Se liga Eu joguei, mano É todo meio alucinagem assim Tá ligado? Beleza Isso aqui é tranquilão também Que eu lembro Eu tenho que passar por cima Pegar esses ovinhos Entra... Ah, errei Gosta Não vamos quebrar o combo Beleza Matei mais um aqui Ah, errei de novo Esse aqui é punk, mano Aqui vai dar ponto pra caralho Se liga o tamanho que os patinhos ficam E, velho Às vezes a gente tem que interagir com esses túneis Com esses vórtices também Então muitas vezes eu tô passando aqui na fase E você tem que entrar e sair do mapa, tá ligado? E os patinhos vão te seguindo, mano É um desespero Porque às vezes tá numa fase tipo essa Que tem patinho pra caralho Peguei na pior direção possível aqui Puta, me fudi Deixei uma fileirinha ali Tão vendo, ó Caraca, velho Eu tenho 40 segundos Não dá pra fazer ponto pra caralho, velho Mas eu tô mal Porque eu tô errando vários Vários patos de pesca, mano Tipo aqui agora, ó Se liga, ó Eu vou pegar os patinhos, certo? Caraca, moleque Tô mitando Aí já vou chegar aqui, ó Já jogando pra próxima Ó os patinhos dando a volta no mapa Ali, ó Nos vórtices Demorou Já foi mais uma Assim, bora Tem que continuar seguindo o caminho Aqui o fluxo muito louco Ih, caralho Esse aqui vai ser foda, mano Ai, fiz cagada Caraca Fiz cagada grande aqui, mano Beleza Tem 10 segundos Eu preciso entrar aqui agora Ai, caralho Eu nunca passei desse nível aqui, mano Ah, não Pô Terrei Quebrei o combo Se ligaram? Quando eu comi meu rabo Eu quebrei o combo Voltei um nível de combo, né E aí Agora a gente vai pra contagem dos pontos, pessoal A gente coloca a nossa sigla ali Vai ter somente os meus recordes Porque o jogo ainda não foi lançado mundialmente Então ainda não tem o rank, certo? E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do jogo Dos avisos Espero, enfim Trazer mais coisas diferentes pra vocês Se vocês, obviamente Se eu senti que o feedback não foi muito bom Eu não trago mais o jogo Mas tá aí a experiência Pra quem tiver um computador mais simplesinho Ó Mundo, friends e local, né Olha, no mundo Ó, o cara que Olha, eu tô em nono no mundo, cara Que foda Tô em fucking nono do mundo O primeiro é o Spartan Ele fez 1 milhão e 70 mil Eu tô em nono com 841 mil Caralho, velho Agora sim ficou mais da hora ainda Beleza, pessoal? Então é isso aí Se gostou, não esquece de avaliar Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu E valeu